Oi meus amores, tudo bom com vocês? Apareci hoje aqui pra gravar o Pate Responde Hoje toda produzida assim, né? Porque eu fiz, acabei de fazer um vídeo lá pro Instagram Que se por acaso você não me segue É Patrícia Araújo Oficial, segue lá no Instagram, vou deixar aqui na telinha Pra vocês. E qual é o Pate Responde De hoje? É do Vídeo que eu deixei aqui há alguns dias Oi filho! Do vídeo, gente, que eu deixei É que há alguns dias pra vocês deixarem Perguntas E dinâmicas pra eu fazer Então hoje eu vou estar respondendo Aquelas perguntas, então Bora pro vídeo, então roda a vinheta, produção Então, meus amores Eu vou começar daqui já Pegando um celularzinho velhinho aqui Que eu tenho, que é esse aqui, ó Que foi o primeiro celular de Momo O Momo tá com o meu agora Pra entrar aqui no meu canal E vou responder todas as perguntas de vocês Tá certo? Lá daquele videozinho Então não liga não, gente Pra o desmantelo que tá, não Como só vocês Acabei de gravar um videozinho lá pro Instagram Meu primeiro videozinho, gente Lá pro Instagram Então tô bem feliz Mas eu ainda vou arrumar ele pra poder saltar Tá certo? Vamos lá Aqui tá o vídeo Achei o vídeo Então vamos responder todas as perguntinhas de vocês Vamos lá Deixa eu dar pause Foi esse o vídeo, ó, gente Que eu deixei, ó Não sei se dá pra vocês Eu tô ficando fechado Mas foi esse o vídeo Deixa eu desligar meu Wi-Fi aqui Rapidex Desliguei, agora subindo Vamos para as perguntas Vou começar de baixo pra cima Se tiver alguma zoadinha, gente É da televisão Então não ligue, tá bom? Vamos lá para a primeira pergunta Pretende ter mais filhos? Não Não pretendo ter mais filhos, gente Ingrid e Bianca tá ótimo pra mim Tá certo? Ingrid e Bianca tá ótimo pra mim, gente Então não pretendo ter mais filhos Eu pretendo sim Sabe? Terminar meus estudos Fazer algumas coisas aí Pra melhorar a minha vida Com os meus filhos E poder dar o melhor pra eles Né? Tem vontade de trabalhar fora? Tenho Muita vontade, gente Porque É o ó, sabe? Você querer dar as coisas pros seus filhos E você não poder Olha, eu tô Me achando com esse brinco Então assim Eu não gosto, sabe? Querer dar as coisas pros meus filhos E não poder Então eu pretendo sim Trabalhar fora Mas nunca deixar o YouTube Eu quero muito trabalhar com o YouTube E trabalhar fora É... Ah Essa pergunta foi de Eliane Marcelo Vou deixar aqui a pergunta pra vocês Aí ela botou Minha prenda é ver você se maquiando sozinha Então vamos Depois das perguntas Vamos ler as prendas, né? É... Yuri Gomes Qual o seu objetivo para o futuro? Beijo O meu objetivo, gente Pra o futuro é basicamente Esse que eu disse aqui agora É crescer no YouTube É arrumar um trabalho E trabalhar junto com o YouTube também Pra poder dar um futuro melhor Para os meus filhos Terminar meus estudos É... Sabe, gente? Dar uma vida melhor Para os meus filhos Eles são minha prioridade Assim... Top São minha maior prioridade Então quero muito Dar um futuro melhor Para eles E eu vou correr atrás, né? Ah, tô correndo atrás Deus sabe de tudo Então vamos lá Segunda... Terceira pergunta Quantos anos você tem? Eu tenho 23 anos, gente Até um dia desse Eu só tinha 22 Que foi dia 12 de junho Agora passado Eu completei meus 23 anos Aí vocês me perguntam Pato, não teve vídeo Não teve nada Vai ter ainda, gente Porque eu tô mais organizando Porque é liso, dorme, né? E no dia do meu aniversário Eu tava sem dinheiro Então eu fui meditar Em algumas coisas aí Que eu amo meditar Todo aniversário que eu faço, gente Eu amo meditar Sobre as coisas que já aconteceu comigo Até aquela idade e tal E tal E diga a vocês Amadores de baixo Bastante, viu? E muita coisa assim Gente, eu tô achando Que essa minha zubancelha Tá uma troncha Mas vai ficar assim mesmo Se eu tiver ou não tiver Vamos pra... Quarta pergunta Não Esse daqui não deixou pergunta Vamos pro próximo Verônica Maria Boa noite Por que você não faz vídeo Arrumando sua casa e organizando? Porque assim seus vídeos É legal Por quê? Porque assim seus vídeos É legal Só que é mais vida assim Não é que isso? Que é mais vida assim Receita, né? Aí nunca vi vídeo O seu assim de Ajeição da casa Ajeição da casa Várias coisas que você vai fazer na casa Você vai gravar Gravando um vídeo Mandando pra gente assistir É muito importante também, né? Os vídeos que você mandou É legal Mas se você fizer isso Melhor ainda Vai ter bastante lives Então, minha gente É porque às vezes Não dá pra gravar tudo Tudo, tudo Porque os meninos Ficam em cima É muito difícil Eu gravar fazendo faxina Porque é isso Que vem quando Bota na poeira Que eles tem uma alergia A tolerância, né? A poeira Sabe? Então quando eu faço faxina É quando o Mô tá em casa E esses dias O Mô trabalhou O Mô tá em casa Eu acho que foi ontem E... É... Desde... Sábado Foi Desde sábado, gente Eu acho que foi Desde sábado Então, assim Esses dias Lá pra cá choveu muito E eu ainda não fiz faxina Mas pode deixar, viu, Verônica É quando eu fizer faxina Eu vou gravar tudo pra vocês Como é que eu faço a minha faxina Porque aqui em casa Não tem piso O piso é grosso Então eu... A minha faxina é um pouco diferente Do que essas Das meninas que tem Cerâmica Passa paninho Aquela coisa Aqui eu passo o pano Mas não é... Sabe aquele liso A gente passa o pano verde A gente passa o pano fica Então vamos lá Pedro Feijão É... Como você lidar com as críticas Qual o seu sonho Você mudaria o que no seu corpo Vamos por partes Ele perguntou Como você lidar com as críticas Gente Eu aprendi assim Que as críticas vai vir Seja pra bom Seja pra ruim Então eu só absorvo As coisas boas pra mim Crítica construtiva Porque tem crítica Que a pessoa fala Ó, Patrícia É... Tipo Patrícia Tipo falaram uma vez Pra mim Acho que foi Do sofá Nossa O sofá é horroroso Assim Bota É... Uma capa igual Ou se não compra um lençóis Bota igual Porque fica mais bonito Que não sei o que Então pra mim Foi uma crítica construtiva Né? Que essa menina falou Não foi uma crítica Sabe de humilhar Quando é aquela crítica De humilhar Eu... Nem ligo Nem dou bola É... Qual o seu sonho? O meu sonho A gente é conhecer E morar nos States Nos Estados Unidos É meu sonho Eu sei que muitas meninas Sonham assim Ir pra Paris Essas canas Assim Mas eu só queria Só queria Ir conhecer os Estados Unidos Eu só queria muito Muito mesmo Os Estados Unidos Conhecer, sabe? Cada cantinho Ver aquela casa, gente Que tem um porão embaixo Que tem um negócio em cima É porão, gente? Ou é só Ah, é porão embaixo E solta em cima Pronto Queria conhecer os Estados Unidos Sou doida pelos Estados Unidos Gente Eu não sei o que é que tem Mas eu amo os Estados Unidos Esse assim É meu maior sonho, né? É conhecer os Estados Unidos E os outros sonhos São conquistas É... Você mudaria o que no seu corpo, gente? Se fosse pra mudar Alguma coisa no meu corpo Eu mudaria Meu braço Eu não vou nem mostrar Porque senão vocês vão cair pra trás Não mudaria meu braço Tiraria minha barriga É... Levantaria meus caídos Então, muita coisa Só que a gente pobre A gente não tem função pra isso, né? Quando o que está no meu Fica rica E quando eu estiver contando Eu vou lá e... Subo os caídos Tiro, né? A pancinha Extra que não me convém Mas também, gente Eu acho que é só isso mesmo É porque depois que você dá a mamar, gente As duas crianças A Bianca mamou quase até 4 anos Isaac tá mamando Até agora Ele não parou ainda Então... Os bichinhos estão sofrendo, né? Mas é assim mesmo Se eu tivesse condição Eu mudaria algumas coisas Mas também, sabe? Não queria fazer muita extravagância não Só pra... Sei lá, sabe? Dar uma... Na pessoa Acho que só isso Vamos lá Juliana Juliana Dá Três semanas atrás É editado Vamos ver aqui o que foi Que o Juliana Dá falou Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, gente Como eu falei É conhecer os Estados Unidos Poder morar pelo menos um ano lá Conhecer cada cantinho Levar meus filhos Dar uma vida melhor Para os meus filhos Correr atrás É... De uma vida boa Para os meus filhos Esse é meu maior sonho agora, tá? E crescer aqui no canal, né? Porque... Eu digo uma melhor vida Porque eu trabalho aqui, gente É querendo ou não Aqui é um trabalho, né? A gente luta, viu? Pra estar aqui Quem é mãe sabe do que eu tô falando Então... É... Crescer no canal Conhecer os Estados Unidos Dar uma vida boa para os meus filhos Esses são os meus maiores sonhos Ela é própria? Sim, gente Ela é própria A minha mãe me deu essa casa Porém, a casa é assim Com vida é dela E com morte dela é minha Então, assim Eu não posso mexer na casa Nem ela pode mexer Sem a minha autorização E eu sem a autorização dela Entendeu? Mas a casa é minha Porque, gente Pagar aluguel Ninguém merece Eu já paguei aluguel Eu sofri muito, muito Sabe o que é muito? Você chora assim E vê que você Podia fazer alguma coisa Com aquele dinheiro E não vai fazer Porque tem que pagar o aluguel Então... Pelo menos isso, né, gente? Graças a Deus Já enfrentou alguma dificuldade? Várias, várias, várias Várias dificuldades, gente Já passei Necessidade De... Não onde ter um... Ah! Não ter onde morar Já morei de favor É... Já chegou a faltar Algumas coisas aqui em casa Mas Deus nunca deixa a gente Passar aquela necessidade Saber Ah, não teve o que comer Não Deus, ele sempre manda Por mais que a gente diga assim Já passou a necessidade E já Porque já faltou as coisas Mas nunca deixou de comer Porque Deus sempre mandou E assim, gente É... Deixa eu ver Saiu aqui, peraí Dificuldade a gente sempre encontra Então assim, as mais dificultosas Que eu tive até agora Foi assim... A casa que eu morei de aluguel Faltar as coisas dentro de casa Você olhar pros seus filhos Sabe? E ver eles pedindo as coisas Gente... Mexe de uma forma que Você muda No seu interior Você não quer mais aquilo pra você Então isso aconteceu comigo já E eu não desejo isso pra mãe Nenhuma Gente... Como é o nome dela? Esdriele Flavia Tá aí passando aí na tela pra vocês Peraí Você tem vontade de trabalhar Como eu disse Tenho muita vontade de trabalhar fora Pela necessidade, sabe gente? De comprar as coisas De manter as coisas e tal Hoje em dia O mundo A vida se rega a dinheiro Querem ou não, gente? Porque se a gente não tiver dinheiro A gente não come A gente não se veste A gente não passeia Então isso eu acho Uma necessidade pra mim Pros meninos Tanto pra qualquer pessoa Trabalhar, né? Por enquanto eu não recebo Aqui no YouTube Quando eu começar a receber Aí eu posso sim mudar Essa minha visão Mas por enquanto Eu quero sim Arrumar um trabalho, né? Amo muito ser casada assim, gente? Amo meu marido Gosto muito dele Ele é meu amigo Apesar que vocês Assim... Não sei na cabeça de vocês Se vocês acham que é tudo flor Não é, viu minha gente? Às vezes a gente se mata na unha A gente arenga A gente briga A gente discute É uma relação normal Como qualquer outra De vocês aí Do outro lado da telinha Também tem, entendeu? A gente não é diferente não Sabe? Eu só não gosto de muito Estar expondo muitas coisas Assim, sabe? Mas a gente É muito unido Quando a coisa dá errado A gente vai lá E tenta consertar Fazer as coisas pra tentar consertar Desculpa, eu tava mexendo o cabelo Eu tô de agonia Que ele tá esforçando Assim Então Eu amo muito ser casada E meus maiores presentes Da minha vida Foram os meus filhos E graças ao meu casamento Também, né? Porque eu casei E tive eles Então eles são maiores presentes E eu amo Essa vida, gente De casar De ser mãe É um sonho Então vamos lá Pretende colocar Alguma coisa Diferente no canal Gente Pretendo várias coisas Porém as coisas que eu quero Ainda não tenho condição Que é tipo Viajar Eu queria fazer muito vlog De viagem Fazer vlog Experimentando comidas De lugares diferentes Comidas, né? Estrangeiras Sei lá Tipo assim Mostrar lugares bem diferentões Pra vocês Fazer vlogs diferentes Mas no entanto, gente Eu não tenho condição Né? Até o carro A gente teve que vender Pra quem não sabe A gente vender o carro Então fica difícil Pra até a gente Passear Porque tudo Pra onde a gente vai Tem que ter dinheiro Mas breve, breve Terá novidade também Aqui no canal Qual foi a reação Da sua mãe Quando soube Que você estava grávida? Fiz isso assim Já era, né? Ela não esboçou Muito a reação não Só assim Não sei o que ela sentiu, né? Agora quando tiver um dia Que eu puder gravar com ela Eu gravo pra vocês Pergunta a ela Pra ela responder a vocês Como foi Que ela sentiu Por dentro A reação dela Saber que ela é seu avô Tá bom? Então vamos pra Últimas perguntas Jéssica Monteiro Perguntou Você tem quantos anos? 23 Faça aniversário Dia 12 de junho Nasci em 1996 Faça aniversário Dia 12 de junho Seu esposa tem 10 anos Mãe tem Aí eu me pergunto O que você passa Na cabeça dela? Gente Eu acho que é 28 É 27 Ou é 28 Meu Deus do céu Nem eu sei Gente Eu não sei Da dele E pior que ele não tá nem aqui Deixa eu perguntar a ele Gente Eu acho que é 27 Ou é 28 Eu vou deixar pra vocês aqui Que eu vou editar o vídeo Depois que ele chegar, né? Então vou deixar aqui pra vocês É 27 Ou é 28 Já já ele faz 30 Vai tá um coroa Então É isso Vamos lá Você teve seus filhos Normal ou cesário? Gente Bianca Eu tive Eu tive Bianca normal Foi um parto Que eu cheguei de meia noite No hospital E só tive ela de 12h26 Do outro dia Então o bicho Eu sofri pra burro Sabe o que é isso? Burro Foi o parto de Bianca Já Isaac Foi cesário Porque Dizem os médicos Que ele tava gordo E eu não tinha passagem Eu não tava relatando E eu já tinha passado Dos dias De ter ele Então foi cesário Eu fui pra Faca mesmo É Quantos anos de casada? Oi Quer aparecer, hein? É? Vem aparecer Ele quer aparecer, gente Oi, meninas Tudo bom com vocês? Meu nome é Isaac Pedro Então Vim participar do vídeo Ai, gente Deixa eu ajeitar aqui vocês Então Eu me amiguei com o amor Gente Eu tinha Era 2013 2013 14 15 16 17 18 19 Não 12 12 Não, gente Eu vou contar A folha A gente se amigou A gente se amigou Em 2013 14 15 16 17 18 19 Faz 7 anos Que a gente Tá junto E faz 8 anos Que a gente Se conhece Que a gente Começou a namorar Mas se amigar mesmo Só foi 7 anos Foi 2012 Não, 2013 Peraí Peraí, gente Ó pras meninas Só as meninas Depois eu venho Dá beijo Dá beijo Dá beijo Ai Eita Ó a Bia lá Bia Tá triste, é Bia? Bia, ela não quer conversa Gente, ela tá revoltada Porque a avó dela Diz que a avinha Ainda não chegou Por isso que ela tá retada Assim Agora ficou todo mundo Aparecendo Bianca Isaac Tá todo mundo Aparecendo Ó gente Tomaram a tela Aqui de mim Não deixam eu Fazer mais nada Eu vou tentar Encerrar o vídeo Aqui assim Com vocês Ó o cabelo de Bianca É gente É vida de mãe É isso O cabelo dela Tá assim Porque ela penteou E não esperou pentear E eu não passei creme ainda Ainda vou terminar O cabelinho dela Eu vim gravar logo Pra vocês Senão Não ia gravar mais Aí gente Essa foi Beijos amigas As camonzeiros Um beijo Ela também mandou A prenda dela Então gente Essas foram as perguntas E agora Vamos para As Agora vamos Para as prendas Meus amores Vamos lá Penda Mãe Mãe E aí Mãe Obrigado.